7 e 14, dirigir sobre efeito de bebida alcoólica é proibido, mas alguns condutores insistem em pegar a direção após tomar umas e colocam em risco a vida deles e de outras pessoas que nada tem a ver com a bebedeira. Os órgãos de trânsito realizam fiscalizações constantes da lei seca para flagrar os infratores e evitar acidentes. Somente neste ano, 50 pessoas foram presas pela Polícia Rodoviária Federal por embriaguez ao volante. No último domingo, condutor de caminhonete foi preso na BR-222, em Calcaia, após colidir o veículo contra uma motocicleta e matar o piloto, de 45 anos. A combinação de álcool e direção é a sexta causa de acidentes nas rodovias federais do Ceará. Até outubro, foram 61 ocorrências. O número se aproxima do total registrado em 2023, com 70 sinistros. A PRF tem mantido ações educativas e de fiscalização nas BRs. A gente tem uma equipe que faz educação para o trânsito cotidiano, palestras em empresas e escolas, falando sobre a importância de ser responsável no trânsito. E dentro dessas pautas, a combinação álcool e direção está sempre presente. A outra é a fiscalização. No cotidiano das equipes da PRF, toda a viatura da gente é equipada com um etilômetro, o popular bafômetro, e em todas as abordagens dos condutores, eles são convidados a realizar o teste de etilômetro, mesmo que não tenha sintomas de embriaguez. De acordo com a PRF, em 2024, foram 62 notificações por embriaguez no Estado. Outras 390 por recusa em fazer o teste do bafômetro. A ferramenta deixou de ser o único mecanismo para confirmar o estado etílico dos condutores. A legislação prevê que o agente, que o policial, ele possa fazer um termo de constatação de embriaguez, levando em consideração alguns elementos que podem ser constatados ali naquela abordagem. Por exemplo, a voz, os olhos vermelhos, o álcool etílico, a roupa bagunçada, a desorientação, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Para quem está sobre duas rodas, o risco é maior. No sábado, duas motos colidiram no cruzamento das ruas da Sir Vargas e Cônego de Castro, no Parque São José. Três pessoas ficaram feridas. Segundo a AMC, o condutor do veículo que causou o acidente estava embriagado. Em Fortaleza, diariamente são realizadas blitzes da lei seca, em todos os turnos e nas vias de maior movimentação. No entanto, a divulgação das fiscalizações em aplicativos de mensagens ou redes sociais ainda é um desafio a ser enfrentado. Quando você divulga uma blitz dessa, você acaba evitando que aquela pessoa que insiste em dirigir sob efeito de álcool seja flagrada na fiscalização. A gente sabe que o álcool é um grande responsável pela maioria dos sinistros que ocorrem na cidade, em virtude de que a gente sabe que o comportamento de dirigir sob efeito de álcool, ele diminui a capacidade de reação do condutor, ele diminui a tensão do condutor na direção do veículo e isso acaba ocasionando um grande risco para os usuários da via. Dirigir sob efeito de álcool é considerado crime de trânsito, com penas de seis meses a três anos de prisão, multa de quase três mil reais e suspensão da carteira de habilitação. Para além do peso da lei, compreender que a prática oferece riscos à vida de condutores e de quem estiver ao redor é o primeiro passo para um trânsito mais seguro. É importante que cada condutor tenha a consciência de que se ele bebeu, ele não deve dirigir, ou então se ele vai sair para consumir álcool, ele deve procurar utilizar um transporte alternativo, um transporte por aplicativo, um táxi, então ele deve de toda forma evitar dirigir o veículo sob influência de álcool, porque é um comportamento bastante perigoso que acaba muitas vezes ocasionando um sinistro de trânsito. E pode até matar nessa combinação álcool e direção.